Os casos julgados por crimes de trânsito, desses crimes todos, apenas 6% eram motoristas mulheres. E hoje nós temos um exemplo de uma excelente motorista que é aqui de Cascavel. Ela ganhou até um prêmio. A gente vai contar essa história agora pra você. Mulher no volante, segurança constante. Nós temos dados que mostram que a mulher, ela se fere menos no trânsito, ela se acidenta menos, ela morre menos, assim, até a gente pode observar aí que 96, 94% dos óbitos ocorridos no total são masculinos no trânsito. Então, não tem como dizer que mulher é perigo constante. Com mais de 300 mil habitantes, Cascavel, no oeste do Paraná, demonstra muito bem que cada vez mais a mulher tem se tornado referência positiva no trânsito. Em 2022, por exemplo, nenhuma morte de condutora foi registrada no perímetro urbano. Em relação aos acidentes, 75% deles eram homens que estavam na direção. Feridos, apenas 4% eram mulheres. E dos crimes julgados de trânsito, 6% eram elas. É visível em Cascavel o tanto de mulheres que conduzem aqui em Cascavel. E quantas se envolvem em acidente, porque nós falamos aqui do trânsito local, né? Nós estamos falando de Cascavel. Então, Cascavel, realmente, as mulheres aqui, elas assumem a direção, sim, do veículo. E elas, inclusive, estão cada vez mais dominando o volante. Um exemplo é a Ana. Era manicure. E há 7 anos decidiu trocar a delicadeza pela direção. A minha primeira, assim, foi com carro, veículo leve, depois eu fui para o ônibus, do ônibus eu fui para o baú, aí voltei para a vanda e trabalhei já com caminhão de concreto, com caminhão de material de construção, com bitrem. Antes daqui eu estava num bitrem. Daí do bitrem fui para o bicaçamba. E hoje é motorista de carga perigosa. Transporta combustível. Olha, eu falo para você assim, Raul, quem é motorista, nasce motorista, não vira. Você não aprende a gostar de caminhão, você nasce gostando. Então, eu sempre gostei. Na minha família tem o meu pai, que é motorista, tem uns tios aí que viajam o mundão. Eu sempre fui muito curiosa e nunca tive medo, assim, das aventuras da vida. Então, assim, é sempre um aprendizado, sempre é bom, uma experiência, um currículo. Com maquiagem no rosto, segundo ela, é possível manter a vaidade em um trabalho pesado como esse. Já que não é apenas dirigir, e sim carregar e descarregar a carga. Por mais que a gente se suja, mas ser sempre uma maquiagem, um cabelo bem arrumado assim, sempre dá, né? Tem que dar. Inclusive, agora, nós estamos aqui dentro da cabine do caminhão com a Ana. E esse é o trabalho, para a gente justamente mostrar a função dela no dia a dia, enquanto motorista. Ana, quando você está atrás de um volante como esse, por exemplo, o que você sente? Ah, eu sinto muito orgulho. Eu amo o que eu faço, amo a minha profissão. Eu me sinto a rainha aqui. Não tem nem palavras para falar para você o que eu sinto. E a gente de carona mostrando essa sua função, essa sua profissão. Qual que é a dica, a orientação que você deixa para as outras mulheres também? Ah, eu falo assim, se a pessoa gosta, se você tiver oportunidade, vai atrás, luta, faça a carteira, altera. E vamos para a rodagem, porque aqui é tudo de bom, é só agradecer. Não tem mais essa de somente homem, motorista de caminhão, né? Acho que já passou essa fase, né? Nós é lugar de mulher, é onde ela quiser. E o meu lugar é aqui e de muitas podem ser também. A Ana ganhou até mesmo o prêmio de motorista destaque, reconhecimento nacional da Petrobras, parceira de trabalho. A Evelize também é motorista da mesma empresa de combustível. Orgulho da profissão. Eu era motorista de ônibus antes, né? E eu tinha uma curiosidade, eu fazia na cidade, ficava vendo aqueles caminhões e eu tinha interesse, vontade, na verdade, né? E aí surgiu uma oportunidade, uma indicação da Ana, da minha amiga que já estava na empresa mesmo, e eu abracei a oportunidade, era a minha vontade e surgiu a oportunidade, né? E acabei virando motorista de caminhão daí. Tanto a Ana quanto a Evelize eram motoristas de ônibus, do transporte público. Hoje dirigem pelas rodovias nestes grandes caminhões e garantem que tem espaço para todas. A própria empresa busca mulheres, a gente está procurando na cidade aí, não tem mulheres que estão preparadas para isso. E a gente conversa, eu chego nos locais e a mulher fala assim, nossa, eu queria ser. E eu falo, o que que te impede? Vai lá e faz a carteira. Ai, não tenho coragem. Cara, é a coisa mais simples do mundo, né? Então vai lá, tem que estar sempre preparada para a oportunidade. Se eu não tivesse, eu não teria conseguido também. Prova de que cada vez mais elas estão em profissões assim. O Ivo dirige carreta há mais de 30 anos. Já cortou o Brasil e revela que as mulheres estão dominando o mercado. Hoje eu estou oferecendo um caminhão desse aqui, ó. O motorista rejeita o caminhão. Ele rejeita, não quer. E as mulheres? Se deixar, toma um conto. Toma um conto, toma um conto. E tem que tomar conta mesmo, ó. Não é uma questão de deixar. Precisa. Elas têm espaço em todos os lugares. Tem permanência onde quiserem. Enfim, é mais um relato, mais uma história bonita que a gente traz aqui. De uma casca velhense que a destaque está orgulhando outras mulheres. Como? Na boleia. E aí a gente tem outras tantas, mecânicas, pedreiras. Ontem nós mostramos a pedreira aqui, fez um baita sucesso, né? O pessoal se identifica e precisa ver esse tipo de conteúdo aí para se inspirar mesmo. Parabéns! E olha, bom trecho para vocês também. E aí 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 e aí. E aí 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 e aí? Obrigado.